Um caro linda, os seus olhos fundos guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, o seu pranto não vai nada mudar, eu já convidei-me para dançar, é hora, já sei de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo o mundo sambou, uma estrela caiu. Meu bem, que mostrei sorrindo pela janela, oh que lindo, mas Carolina não viu. Carolina, nos seus olhos tristes guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar, de tudo lhe dei, para aceitar, mil versos cantei para lhe agradar, agora não sei como explicar. Uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei sorrindo pela janela, oh que lindo, mas Carolina não viu. Obrigado.